E enquanto isso, a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, pediu que os palestinos voltem ao diálogo direto de paz. Hillary se reuniu com a chefa da diplomacia europeia, Catherine Ashton, em Nova York, para relançar as negociações que estão paralisadas desde o ano passado. Washington e Tel Aviv estão contra uma votação na ONU para reconhecer o Estado palestino. Mais de 120 países apoiaram a causa palestina, mas a Casa Branca já disse que vai usar o direito a veto se o projeto chegar ao Conselho de Segurança.